Yeeeey, gente! São 7 da manhã, 5 pra 7. Onde estou começando um vídeo 5 pra 7 da manhã? Eu estou no edifício Revo. O que eu tô fazendo nesse lugar? Eu vim cozinhar. Eu vim cozinhar, eu vou fingir que eu não tô com sono, entendeu? Vou fingir que eu não tô com sono, que não são 5 pra 7. Eu acordei 10 para 6. Por que que acontece? Eu assisti The Bear, a série. Se você não assistiu The Bear até hoje, assiste no Star Plus. Eu assisti The Bear e aí eu fiquei mais obcecada por virar uma chefe de cozinha. Eu sempre tive isso dentro de mim. Eu gosto de cozinhar, eu gosto de comer. Eu gosto do lance da gastronomia, assim, né? Eu gosto de ver documentários e séries. Só que aí eu assisti aquilo e fiquei, meu Deus, como é que eu faço? Eu quero largar tudo e virar cozinheira. Mas eu não posso largar tudo e ser cozinheira. Aí eu postei, vou largar tudo e ser cozinheira. E aí os cozinheiros que me seguem falaram, não faça isso! Não, não faça isso com a sua vida! E aí eu fiquei muito pensando nisso, sobre como as pessoas que cozinham profissionalmente, ao mesmo tempo que elas falam, não faça isso na sua vida, elas não conseguem largar cozinha. Então como é que eu cheguei num meio termo entre largar tudo e virar cozinheira e continuar meu trabalho? Eu pensei, vou passar um dia cozinhando em cozinhas profissionais de restaurantes que eu gosto. Uma boa ideia, né? Porque eu conheço pessoas, tipo, tem uma pessoa ali que eu conheço, que me convidou, louca! Me convidou pra vir na Revo! Eu tinha que começar por Santos, essa experiência. Se tudo der certo, se eu gostar, vai ser uma série de vídeos. Se eu ficar traumatizado aqui pra sempre, vai ser só esse vídeo e acabou, entendeu? Mas eu tinha que começar por Santos e começando por Santos, eu tinha que começar pela Revo Manufacturing, que é esse lugar aqui, que hoje em dia é um prédio, mas quando eu conheci, era apenas uma garagem numa casinha do lado do prédio do meu irmão. Foi meu irmão que me apresentou a Revo. Ele falou, você tem que ir tomar café da manhã nesse lugar aqui, chama Revo. Aí eu fui, me apaixonei. A Revo nasceu em 2016 nessa garagemzinha. E aí a Revo foi, ó... Crescendo até ter um prédio próprio. Estamos aqui em 2023 no edifício Revo. E aí hoje eu vou passar o dia inteiro aqui cozinhando. E a Revo não é só um restaurante. Apenas um restaurante, porque aqui tem padaria, aqui tem confeitaria, aqui tem bar, aqui tem café. Então eu vou ter um gostinho de tudo pra entender se eu quero largar a minha vida de criadora de conteúdo e virar cozinheira, ou se melhor não. Então são sete da manhã, aqui só abre às dez, mas eu cheguei cedo porque sou uma trabalhadora da cozinha, né? E a padaria começa cedo, todo mundo sabe que a padaria começa cedo. Então vamos, né? Desculpa, já peço desculpa antecipadamente a todos da Revo, que eu vou atrapalhar hoje nesse sábado. Porque eles são loucos, me chamaram pra vir aqui num sábado. De feriado, no litoral. Mas eu prometo que eu vou tentar não atrapalhar muito. Vamos, vamos. Vocês vão ver agora os bastidores de um restaurante, que é a parte não glamurosa dele. Porque a Revo é linda, mas se você já comeu, você sabe que é lindo ali o salão. Quando eu pensei em vir cozinhar na Revo, eu pensei... Eu perguntei pra Ju, a Ju é responsável pela comunicação da Revo. Eu perguntei por quê... Ju, eu nunca parei pra pensar por que chama Revo. E aí ela me falou, é Revo de revolução. E se você já veio na Revo, você sabe que a Revo fez uma revolução em Santos. Que não existia um lugar como esse em Santos, até a Revo existir. E aí todo mundo copiar, né? Meu primeiro trabalho vai ser na padaria. Tem até essa bela imagem, use touca. Olha que lindo esse homem. Ele fez harmonização facial, ó. Eu não vou usar touca, eu sou muito profissional da cozinha. Mentira, a Ju que me mandou trazer. Eu trouxe uma bandana, que eu peguei emprestado da minha mãe, porque eu não tinha. E uma tiara. Então vamos de bandana. Mas como que alguém vai me ensinar a dar um chance na bandana? Eles usam só tom. Eu vou fazer uma coisa básica de bandana, que eu nunca usei. Tá certo? Então vamos. Eu entrei aqui na padaria e encontrei o Vini, que é um dos homens da ideia da Revo. Conta, Vini. Você conheceu a gente na garagem, né? Eu conheci vocês na garagem. A gente foi começando, era pra ser só uma torrevação de café, especiais orgânicos. Cada dia a gente queria fazer alguma coisa a mais. Ah não, acho que dá pra colocar um pãozinho, enfim. Dá pra colocar doce. Coisa simples, dá pra colocar um pãozinho, coisa simples, fácil. Por que a gente não começa com brunch? Ah não, já que o brunch ficou legal, vamos fazer almoço. E o pessoal olha hoje, a gente fala, quem que vocês são? Não sei. Pois é. Porque não é só um restaurante, né? É meio que tudo. Fala que é um graal hipster. Um graal hipster. Mas Vini, você não é chefe de cozinha? Não. Não é cozinheiro? Você amava café e você quis fazer um café, foi isso? Eu queria empreender. Tá. Eu sempre tive esse desejo de tentar alguma coisa pra falar, porque eu falava, pô, se eu chegar no final da minha vida e falar que eu nem tentei, vai ser uma grande decepção. Eu já tava desgostoso da minha profissão mesmo, trabalhava em banco na época. E aí o Vitor, que é o meu sócio e marido, ele foi demitido e ficou com dinheiro e falou, meu, é aqui e é agora. Ela falou, beleza. Enfim, era pra ser em São Paulo, mas aí tinha pouca grana, acabou sendo em Santos, onde já tinha imóvel. Você é daqui? Aham, sou daqui. Então, eu acho que quem fica pra empreender, na verdade, quem fica pra fazer qualquer coisa em Santos, porque São Paulo é tão aqui do lado, é muito corajoso, né? Porque sim, em São Paulo é tudo mais caro, você precisa de mais dinheiro pra empreender e tal, mas é onde tá, né? Você começou a Revo, já chamando de Revo, porque você imaginava que ia ser uma revolução, ou foi por acaso? Já. Que mesmo a torrefação de café especial e orgânico usaram uma revolução, porque era o primeiro, primeira nessa linha, no Brasil, na época. No Brasil, não só em Santos, olha... É, depois eu entendi porquê, né? Porque não tinha como. Depois você fala, ah, por isso que não fizeram, porque é difícil pra caramba. Não tinha como, era muito difícil, muito difícil. Ainda tinha pouquíssimos cafés que eram orgânicos, sem agrotóxicos, essas coisas, mas de qualidade. Sim. Ou você era ou um ou outro. Entendi. E acho uns dois agora, hoje em dia já tem bem mais, mas na época, em 2016... Não. Não, tava impossível, é. Chegou a gente tomar aqui hoje. Então, mas o Vitor também não é cozinheiro? Não. Tá. Então vocês, quando começaram, ah, vamos fazer um pãozinho, vamos fazer um quê? Vocês chamaram profissionais ou não? Não, então. Eu já fazia pão por hobby. Tá. Antes da pandemia, tá, pessoal? Ele é um tru, trupadeiro caseiro. Em 2015 eu comecei, em 2016, eu falei, ah, já sei fazer um pãozinho, vou fazer aqui. Só que as pessoas começaram a ir realmente por causa do pão. E aí eu falava, não, mas é que eu não tô em fração, não é pão. Mas aí uma hora foi tanta gente que eu falei, ah, porra, então... Virou o pão. Vamos fazer pão. E aí comecei a fazer pão com mais frequência lá. Só que aí eu senti muita falta. Falei, putz, mas eu preciso de alguma formação, de alguma noção. Sim. Aí eu fiz um curso em São Francisco, que é de panificação. Sim. Eu fui pra lá no passado e tem lá o sourdough, né, o... Sim, isso. E lá é onde tá a cultura mais forte deles, de sourdough. E eu falei, ah, pra lá que eu vou, que tinha uma escola muito boa. Sim. Aí me deu toda essa base, eu fiquei um mês lá, me deu uma base teórica interessante pra eu, putz, não, entendi. Agora eu entendi, dei um passo do amador e comecei a andar em direção ao profissional. Então, Vini, já que tu é o cara do pão e a gente tá na padaria... A gente chama padaria ou panificadora, padaria? Panificação. Me conta o que que, sei lá, você sabe o que que eu vou fazer aqui hoje? Porque eu falei, não, me fala nada. Eu não quero saber, eu quero saber só lá na hora. Você vai fazer o famoso pão de cará? Ai, meu Deus, uma instituição santíssima. Meu irmão falou, se você for lá, pede pra fazer o pão de cará. Eu falei, não sei, eu não posso exigir, Dani, eu vou ver o que eles querem. É o pão de cará. Tá. Pão na massa, eu pego os direitos. Posso fazer qualquer coisa que você quiser que eu faça, eu faço. É isso, eu vou ficar o vídeo inteiro pedindo desculpa. Peço desculpa já, antecipadamente por qualquer merda que eu fizer, mas eu vou fazer. Então tá, então vamos. Ai, eu vou na sala refrigerada, pessoal, vou começar aqui, que delícia. Com licença. Gente, olha o tamanho desse... Pensa que isso aqui é uma batedeira absolutamente gigante. Olha o tamanho do, não sei como chama, braço dela. Pra fazer um bombom, você gosta de uma massa bem desenvolvida. Desenvolver bem uma massa, é as medidas certas ou é isso aqui? Você vai ver ali. É isso, só que é a massa. Ah, então eu não tenho... Eu não tenho mais como fazer a mão, é. Tá. E aqui o pão de cará é feito com cará. Com cará. Tá. Porque tem pão de cará em Santos que não é feito com cará, olha a denúncia. Isso é cará? Purê de cará. Tá. O cará é tipo um inhame, né? Sim. Uma raiz, assim, né? Aí aqui a gente tem uma farinha daqui do Brasil mesmo, do Paraná. Tá. Mas eu fui não visitar a Irati. Gente, peraí, é o quê? É uma fábrica de farinha? Meu Deus, o que é farinha? Trigo. Trigo. Planto trigo. É. É uma cidade que chama Irati, mas que é praticamente... A cidade inteira trabalha na fábrica. Na farinha. Vocês podem perceber que todo mundo da planificação trabalha de branco. Mas o povo da cozinha, porque eu vou trabalhar em todos os lugares, trabalha de preto. Porque isso aqui na roupa preta vai dar ruim, a gente sabe, né? Tá tudo bem. Tudo bem, porque o importante é sair sujo daqui mesmo. O que eu faço? Eu vou jogar tudo isso aqui? Meu Deus, vai espirrar tudo. Ah, não. Não vai não. Ah, nem espirrou. Tá vendo ali no meio que ficou farinha? Passa a mão. Aqui? Não, não, não. Aonde? Ah, aqui. O levain é aquele organismo vivo, né? Isso, é isso aqui. É. A diferença do pulish é que o levain é fermento natural e o pulish tem fermento seco. E os dois vão no pão de cará? Os dois vão no pão de cará. Mas eu gosto de colocar isso aí com a mão. Ah, posso pegar, meter a mão? Ah, você dá uma molhada na mão para não grudar. Ele é uma coisa grudenta, uma geleca. Qual é a política de experimentar as coisas enquanto está cozinhando? Não isso, né? Não vou experimentar isso. Ah, você deve experimentar, né? Ah, então eu posso experimentar. Quando ficar ruim, a gente não deixa descer, né? Claro. E é. Padrão de qualidade. E só sabe se ficou ruim experimentando. Ah, peraí. Isso aqui vai fazer quantos pães? De 120. 120 pães? Bom, vamos começar. Agora você fecha a... Peraí, deixa eu lavar minha mão. Posso lavar a mão? Devo. Devo, né? É. Quanto tempo? Vai ficar, tipo, cinco minutos aí até eu uniformizar. Aí enquanto junta aí, a gente vai lá com o croissant. Vamos. Gente, olha a coisa mais linda. O croissant não é aquele que faz um triângulo e aí gira, não tem? Gira não, né? Enrola. E isso é o quê? Pão chocolate. Olha o chocolate dentro. Que lindo, que imagem. Olha o tamanho desse forno. Desses fornos. Isso é um forno, isso é um forno. Aquilo ali, forno. Um, dois, três, quatro fornos. E aí tem diferença do que vai em cada um, dependendo do que é o... Isso aqui é o ponto de forminação natural. E aqui é a quente. É uma air fryer gigante? É uma air fryer gigante. Meu Deus, que sonho! Uma air fryerzona. Vou apertar aqui. Tá. Nossa, é muito prático isso. Se o seu croissant amanhã tiver um pouco menos dourado de um lado, do outro... É, fui eu, tá? Perdão. Ah, esse é de hoje? Então hoje. É uma pessoa de tinta. Olha aqui, ó. Copo da Leroy Merlin. Você que inventou. Pronto? Aqui. Ele não vai crescer... Ele vai crescer muito? Sério? Mas aí depois ele murcha. Não? Caramba, é um coraçãozaço, então. Vamos ver como tá o cara? É isso? É multitasking. Você tem que fazer variações ao mesmo tempo. Olha lá! Olha lá, achei que nunca ia rolar e rolou. Tá rolando. Isso aqui são as atarras do croissant. Acaba sendo bom colocar no caramba, assim, de não desperdiçar a massa. Gente, então é um híbrido. É. Caracroissant? Sim. Caracroissant? Bom, você trabalhava em banco, então você tinha alguma experiência administrativa. Porque um restaurante é uma loucura administrativa, né? Como? Que você sabe o que precisa comprar, quando? Uma coisa é fazer um pão em casa pra você, outra coisa é fazer em quantidade. Saber quanto que precisa pra atender todo mundo, né? É, aí é muito tentativo. Sim. Entendi, então a gente veio pra cá, aumentou muito o tamanho. Sim. É porque eu pensei isso, o lance de pensar, não vamos desperdiçar, então vamos pegar o resto do croissant e botar aqui. Isso é um pensamento administrativo, do tipo, né? Como é que a gente pode diminuir e desperdiçar? Aí agora aquela primeira velocidade, gente, só mistura, e aí pra desenvolver a massa que eu tinha falado, é isso, não dá porrada nela. Seria ficar... É isso aí. Tá. Gente, uma coisa que eu falei, o meu limite é esse, é que todo mundo usa crocs, né? Pra cozinhar. Eu falei, não, meu limite, eu não vou abrir mão do meu ward por crocs. Então eu vim de tênis, torcendo pra esse tênis ser antiderrapante. Porque ele me fala, tem que vir com o tênis antiderrapante, porque vai escorregar. Então tomara que dê tudo certo, mas o crocs é o melhor, né? Olha aqui, o dele é de donuts. É, eu não uso crocs no dia a dia, mas... Sim. Ó, o dele não é um crocs, o do Gabriel não é um crocs. Nossa, é chique, hein, Gabriel, esse sapato? Olha, a empresa que deu, olha, a empresa, olha que trata bem o fússão da cara. O Gabriel veio chamar que tem que fazer, ele precisa da minha ajuda, né? Ele falou, não consigo resolver isso se a máquina não vier. Olha aqui, já tem mais pão, gente, eu olho, eu saio por um segundo e já tem outro pão. Eita, peraí, olha aqui. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui, olha ele. Olha aqui o meu trabalho. Olha aqui, ó. Gente, é muito rápido. Olha ali, ó, onde faltou um pouquinho do... Não tá dourado igual. Esse aqui tá perfeito, ó. Tô fazendo o meu controle de qualidade do meu trabalho. Esse aqui tá perfeito, esse tá perfeito. Então, ele vai... Ele vai uniformizar, tá. Gente, sourdough é um dos meus pães preferidos, eu amo. É muito bom. A gente vai colocar aqui nesse tempo. Tá. Cortar. Tá. E colocar lá dentro. Tá. Passar um do outro pra... Na hora que ele for assar, ele não... Tá. Isso tudo aqui vai pro forno? Sim. Gente, olha que lindo. Eu vou ficar falando isso o dia inteiro. Olha que lindo. Comida é uma... É muito lindo, gente. É arte. É arte. Aí eu vou jogar a farinha em si e só... Tá. Gente, depois de glicelar... Isso. Que bonitinho isso, né? É uma caminha dele. Ele gruda, às vezes, um pouco. Ah, eu achei que tava lindo, mas não era nem a parte certa ainda. Eu falo que pra cortar aqui, tem que tá assim, ó. Tipo, vai matar alguém mesmo. Pra dar aquele... Pra ele crescer... Isso. Né? Tá. E se você for devagar, ele não vai cortar nada. Tá. Então é só esse filetinho aqui. Fiz errado. Ih, gente, desculpa. Não é tão bom. O pão artesanal é assim, cada um vai ficar... Olha o Gabriel, gente. Ô, Gabriel. Pode botar a mão, né? Ah, olha lá. É que eu observei a técnica ali. Eu acho que na primeira você foi muito fome. Esse aqui eu levo, tá, pessoal? Esse aqui eu levo pra mim. Depois passa no caixa. Você faz pão em casa, Gabriel? Não, né? Você leva daqui, né? Não dá muito. Você assistiu da bear? Aham. Agora a gente vai pegar a prancha, posicionar ela ali. Tem que prender essa travinha. Tá. E depois é só puxar. Vai ter a cura que a gente acha. Tá. Agora é só puxar. Ah? Só puxar, aqui. Ah, isso? Isso. Levanta, é melhor você levantar. Pega com as duas mãos e pode puxar. Pode puxar. Gente, tá. Ah, agora eu entendi. Isso aqui não fica lá. Olha. Ó. Olha o cheiro. Vem um cheiro de pão. Esse forno aqui sai tipo uma chaminé lá pra fora. Ponta da praia, que cheiro de pão é daqui, viu? Já volto, Gabriel. Vamos lá ver o cará como tá. Já tem uma massa lisa. Deixa eu ver a textura. Pera. Você consegue abrir um pouquinho, deixa eu ver o ponto de velho. Ainda tá um pouco seca, porque não tem a manteiga e nem o cará. Verdade, ainda não tem o cará no pão de cará. Gente, olha a quantidade de manteiga. Com açúcar? É. Já foi o açúcar? Não, é. Agora eu vou botar. Ah, tá. Agora eu vou misturar. A gente tava falando pra botar o açúcar. O açúcar altera a massa. Tá. Aí você tem que botar ela pra como ela tava. Sim. Antes de entrar com a manteiga. Não vou falar que não é possível. É possível você jogar tudo e fazer tudo. Mas vai demorar muito, muito mais. Pega a massa pra você sentir. Deixa eu ver, mas ela tá mais úmida. Nossa, sim. É. Mas foi só o açúcar. Sim. Agora que já juntou, a gente vai dar uma porrada nela. Pra ela reagir, pra ela reagir. Pra ela voltar como ela tava. Tá. É ciência, né? Tá começando a virar meio que uma coisa só. Eu tenho certeza que alguém vai te perguntar. Ai, mas que você não usa luva, mano? Não pode usar luva em cozinha. Não pode usar luva em cozinha. Tá. Você fica com a luva, coça, coça o corpo, mete a mão nas coisas, suja. E isso é um precebo que é sujo. Fica na luva, sim. Enquanto você tá com a mão, a água sujou, você lava. Você lava. É, a gente tá, obviamente, lavando a mão. É, é. Percebe. Você meteu a mão na manteiga, você já vai lavar. Vou lavar, cara. A gente vai ajudar como você nem lavar. É verdade. A mãe pra manteiga demora um pouquinho. É, eu ia falar, a manteiga tá resistente a se juntar o grupo aqui. Olha lá. Quer que eu vá lá cortar o outro pão? Quer que eu vá lá? Puta, tá com cheiro de pão, hein, pessoal? Eu sinto que agora é o momento que eu vou comer um croissant. Gente, vem ver esta beleza. Eu fiz tudo certo, olha lá. Olha. Olha, borbulhando. Quando pode comer? Olha aqui, borbulhando embaixo. Que lindo. Que imagem. Olha aqui, aqui falta um pouquinho de ovo, ó. Tá vendo? Mas todo o resto ficou perfeito. Eu tô com fome, Bini. Tá? Eu não comi nada hoje ainda. Sério? Não, é, sério. Não, seis, cinco e cinquenta. Não tem condições de comer nada. Olha aqui, ó. Eu vou comer o meu filho defeituoso. Olha ele. Me dá o bebê. Olha ele aqui, ó. Tá vendo? Ele não ficou perfeitamente dourado, mas tá perfeitamente delicioso, eu tenho certeza. Olha o barulho. Aqui, ó. Tá manteiguinho aí, ó. Quer, Gabriel, um croissant? Magnífico, né? Magnífico. A palavra é essa. Magnífico. Olha que ela fica transparente, você consegue ver, mas não quebra. É esse o ponto de véu? Olha aqui, ó. Geleca. Slime. Ponto slime. Tem que mudar esse nome. Tem força. Aham. O cará. Finalmente o cará do pão de cará. Meu Deus. Peraí. Dá a dica, dá a dica. Pega um pedaço aqui, aí você corta com a mão, assim. Tá. Ah, tá. Parece mais fácil do que é, viu, quando ele fez. Eita, peraí. Que irrita pra uma pessoa que não sabe fazer fazendo? Tipo, dai, o que eu faço? Deixa eu aprender, né? Eu não aprendo, só te copia. Uma organizada na massa, é isso que ele tá fazendo. Bom descanso, viu? Daqui a pouco a gente volta. Olha o croissant de amêndoa, vem ver. Gente, é isso aí, vai derreter em cima dele. Vai fazer tipo uma camada de docinha. E o nosso pão, como tá, Gabriel? Tá ótimo? Já já vai sair? Boa. Olha aqui, ó. 8h15 da manhã. 16, né? 8h16. Quero tirar os pães? Quero. Claro, eu que fiz? Como assim? Eu tomo... Pesado. Tá. Você vai tirar e vai jogar aqui embaixo, tá? Tá. Meu Deus, e o medo de derrubar isso no chão? É pesado. Meu Deus, Gabriel, e o medo de botar tudo a perder agora? Ainda bem que eu tô treinando, viu? Fiz braço essa semana. Será que não é esse aqui, ó? É esse aqui. O arrombadinho aqui, ó. Coitado. Tô suando. Isso aqui. Isso é uma organização deles, o horário que... Enfim, que as coisas vão pra feira, que estão prontas, entendeu? Tá. Croácia. Eu amei... É? Eu amei essa abreviação. Croácia. Eu vou caprichar, Gabriel. Eu não vou regular a amêndoa, não, viu? Você já sabe de olho, né? Obviamente, quanto que é 3kg. Vamos ver. 2,3kg. Ihhh, passou, Gabriel. Passou. Quase. Temos, temos. Eu fui generosa com a amêndoa, aqui eu tô indo cautelosamente. Quase. Gabriel, Gabriel, vem aqui. Vem aqui, por favor. Olha aqui, ó. 3 horas agora. Calma. Tu não conseguiu isso, não, que o teu passou um pouquinho, Gabriel. Que bebê é um tênis. Gente, o meu tênis não é antiderrapante, eu acabei de perceber, eu acho. Essa bolha aqui. Essa bolha aqui. Pode estourar, pode estourar. Não, deve ficar um charme, né, quando assa. Você já deixou cair um negócio desse inteiro no chão? Aqui a gente acolhe as falhas, Gabriel, pode falar. Acontece, pode acontecer. Que dá um medo, que o bagulho tá escorregadinho de manteiga. Gente, esse pão de cará aqui vai ser muito especial, porque a bolha só cresce, olha lá. Eu mexi, ela ficou maior ainda. É tipo espinha, não pode mexer, entendeu? Olha quem tá saindo ali. Olha ele ali, atrás de você, olha lá. Nossa, eu não imaginei que ficava... Olha, olha. Aqui, olha. Ai, que alívio poder... Agora sim, agora sim. Foi, obrigado. Olha a fumaça. Puxa, puxa, não. Ah, puxa aí, está. Olha esse... Dani, olha aqui, um forno inteiro de pão de cará. Aí aquele ali vai ser formado, ele fica descansando até amanhã e aí assa amanhã, é isso. Olha, tem massa de pão na minha pulseirinha, olha. Olha aqui, olha. Acabei de descobrir que meu tênis não é antiderrapante e pode causar um acidente aqui, então é um momento histórico. Nunca vou conseguir superar isso aqui, esse momento. É isso. A maior hipocrisia da minha vida, vocês estão vendo acontecer. Tem uns fogos, né, Vini? É feio esse aqui, vou falar a real. Todo crocos é feio, mas esse aqui... Pior que é confortável, né? Que raiva. Agora a gente vai xeipar e... Xeipar, né? Skatista, achei xeitista. E aí guardar pra ele descansar. Pra amanhã. Uma na outra, tá? Vem costurando um pouquinho. Viu? E agora você vai dar uma intencionadinha. Pra trás. Isso. Só vem no intencionado. Você vai pegar essa sobrinha aqui. É. Vou dar aqui. Passe ele por cima dela. Tudo assim? Isso. Eu tô muito bom, não, né? Tô bom? Sim. A dovinha é só a parte mais difícil. A dovinha é só deixar pra baixo. Pra baixo, tá. Ah, juntinho, né? Isso. É um origami. Gabriel, eu acho que eu nasci pra ir xeipar, hein? Opa. Xeipar. É meio relaxante, né? Dobra, 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 dobra. Entendeu? Entendeu? Meu Deus! Isso é Santos. Aqui, ó. Como é que é a música de Santos? Vamos ver, irmão. Santos. Santos. Cidade linda. Maravilhão. Pra si viver. Vem comigo você. Aqui, ó. É isso aqui. Mas não tá tão bonita essa forma, hein, Gabriel? Você não acha? A gente vai crescer. É? Onde eu vou? Pra lá? Não, não, não. A gente vai daqui. Ai, gente, tá gelado. Venha. Ai, posso ficar aqui um pouco? Gabriel, deixa eu... Vai lá, Gabriel, vai lá. Já vou, tá? Tchau, pessoal. Pode fechar, pode fechar. Vai lá, vai lá. Olha essa imagem, gente. Olha o que eu trago. Vou lá. Cadê a bolha? Olha a bolha aqui, ó. Olha ela aqui. Que fofa que ela ficou. Torradinha. Posso botar lá pra descansar, Gabriel? Não, lá no... Eu não sei como abre. Eu não sei como abre. É na chavinha aí. É na chavinha? Isso. Meu Deus, caiu um pão no chão. Desculpa, gente. Caiu um pão no chão, Gabriel. Normal. Normal? Você falou que nunca fez. Você não tinha perguntado se tinha caído? Mas foi um só, pelo menos foi um só, não foi a forma inteira. Enquanto eu tô fazendo isso aqui, olha o que tá acontecendo ali, ó. Não sei o que que é, mas tá acontecendo alguma coisa. Tô colocando na água pra nós pra descer. Ah, olha, ela já vai descer, isso aí já vai ser servido para as pessoas famintas que chegam às... Ah, faltou uma hora pra abrir ainda. Tem que coisar o spray, né? Como é teu nome? Nem perguntei. Desmultante. Não, o teu nome. Ah, meu nome é César. César? César. Agora é com você, tá? Obrigado. Se você precisar de qualquer coisa, me chama. Tá, pode. Meu Deus, o medo. Eu vou descer uma escada com isso. É muita confiança na minha coordenação motora. Socorro. Ainda bem que eu tô de Crocs. Puta merda, consegui, hein? Olha o salão belíssimo da Revox. Vocês não tinham visto até agora. Minha experiência padaria tá completa? Acho que tá. Você mandou bem? Mandou. Sim, verdade. E aí, você vai montar a padaria? Botar os pães na prateleira pra ficar bonita? Os pães, os doces aqui na vitrine. Se precisar de ajuda, maqui, prazer. Prazer é meu, mamãe. Só chamar, tá? Com certeza. Eu falei que eu tava dispensada da padaria, mas como se eu não provei um pão ainda? Só provei o croissant. O croissant? Não, eu quero provar um pão, pô. Eu que fiz o... Eu quero provar o meu pão, coitado. É ele? Olha o tamanho dessa faca de pão, pessoal. Mas aqui é mais... Tem ar, não tá denso. Sim. Tem ar, quer dizer, tem uns buracos. São jeitos que eu não gosto de cortar, mas aqui ele é mais fotogênico. É. Pode comer? Pode. Hum, tá tá morno ainda. Chega a manteiga derrete, agora vai ser essa cena. Pão quente, né? Tem poucas coisas iguais. Olha, a gente arrasou. É isso. Eu fui, assim, essencial. Se você não tirasse daquele jeito... Olha ali, filma ali o Gabriel. Ele falou, lógico? Lógico. Lógico. Agora sim, meu trabalho na padaria está entregue, né? Ah, é o pão. Nunca tá entregue. Nunca tá entregue. Tem que comer um pão de caralho. Deixa eu fazer uma dessa? Deixa eu... Droga. Ai, olha o da bolha. Olha lá, eu tô obcecada, né? Vocês perceberam? Olha ela. Meu Deus, tá muito quente. Você cheira, você sabe? Tá bom? Tá bom. Boa de infância. Delícia. Acho que eu nunca comi cara quente. Chorando demais. O privilégio de trabalhar na padaria é isso. Agora? Tô entregando. O que eu vou fazer agora? Agora ela tá confeitando. Confeitaria. Vamos comer sobremesa agora. Oi, Carol. Tudo bom? Tudo bem, e você? Ela é o chefe da confeitaria. Vai ser tudo bem, tá? Vai ser... Desculpa qualquer coisa, mas vai ser tudo bem. Eu estou aqui pra o que você precisar. Então vamos. Vamos. Prazer, desculpa. Essa é a Shaq, essa é a Laís, elas trabalham na produção. E a Laís também trabalha lá embaixo, tirando sorvetinho, montando sorvete. Tá, delícia, tá. Aí eu vou te apresentar o espaço. A gente faz essa produção fria aqui, porque aqui é mais geladinho. Tá. Nossas máquinas que batem sorvete. Amo, tá. Geladeira. Aqui tem um ultracongelador, então a gente congela as coisas super rápido. Só vejo no Masterchef isso, nunca... Chique, né? Chiquérrimo! A gente vai... Vou botar no ultra, não é? Não fala assim? Vou botar no ultra. Vamos botar em cinco minutos, tá pronto. Casquinha de sorvete, esses baldes em cima, assim, ó. É tudo casquinha de sorvete. Jura? Já pronta? Já pronta. Aí aqui atrás tem mais. Essa é a Raíssa. Oi, Raíssa, tudo bom? Prazer. Aí aqui ficam os nossos fornos. O que é isso que tá saindo? Broa? Profiteroles. Broa. Mas parece, mano. Broa é achatada, né? Eu acho um pouquinho mais achatadinha. Profiteroles é que vai um chocolatinho por cima, não é? Isso. Ou o recheado? É, a calda em cima. A calda em cima, tá, tá. Olha aqui a organização. Shakira? O seu nome é Shakira? O meu nome é Shakira. É sério? É sério. E tua mãe era fã da Shakira? Não, ela era fã da Shakira. Ela só achou legal e colocou. Não queria ir... Gente... É, quando ela falou Shakira, eu falei, ah, é, Shakira, mas... É Shakira, é Shakira. Que legal. Gente, a Shakira trabalha na Revo, depois de se separar do Piquet, olha que... Olha no que deu. A gente tem que logo não usar isso, né? Claro, é. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer, vamos assar cookie pra colocar lá embaixo da vitrine. Então de manhã, normalmente, a gente monta a vitrine. Aí depois que a casa abre, a gente faz produção dos itens que a gente tem pro dia seguinte. Então a gente vai fazer cookie, eclair de limão, vai decorar um bolo de chocolate, vai cortar o bolo, colocar brigadeirinhos em cima, colocar o bolo lado. Que é esse? Um bolo igual esse, só que o maior. Não repõe as coisas, tipo, faz cookies de manhã e aí não vai repondo ao longo do dia. Não, a gente repõe. Mas tem coisa que acabou, acabou. Isso é eclair, acabou, acabou. Tem que ter uma vibe de edição limitada também, tem que chegar sempre, entendeu? Pra comer as coisas boas, né? Aí aqui fica as nossas eclairs. Eclair é a famosa bomba, né? Exato. Geleia, brigadeiro... Gente, esse micro-ondas é igual o meu, que queimou, inclusive. Será que eu vou se eu puder levar esse pra substituir o meu? E a nossa eclair é composta de duas coisas. O teclã, que a gente coloca uma massinha em cima fininha. Tá. É aquilo que deixa crocante. Tá. E a massa choux, que é a massa da bomba mesmo. A massa da bomba mesmo. A massa choux é a mesma do Profitay Pagnes, né? É a mesma, só muda o formato. Tá. Aí dentro dessa caixa, você vai... Pode abrir, fica à vontade, porque vai deixar você fazendo o que você quiser. Tá. Tem já as eclairs aí. Parecem churros. Parecem churros. Aí você vai colocar elas aqui, com um espaço mais ou menos de uns dois, três dedos de uma pra outra, porque ela cresce bem. Tá. Dois dedos, assim, assim... Isso. Gente, jamais imaginei que isso aqui é uma eclairs. Bonitinho, né? Parece um churros. Isso! Parece um churros. Deixa eu ver se cabe mais uma, se a gente coloca mais um pouquinho. Aí, acho que ela vai dar tudo certo. E aí, aqui, tem o nosso craquelã. Faço ele na aluminadora. Tá. Como é uma massa super delicatinha, eu adoro comer isso aqui. Vamos ver. Parece um... bom, né? Acho que um marzipan, assim, né? Uma coisa... Uma massinha de açúcar. Uma massinha de açúcar. Ele ainda tá grosso, tá vendo? Então, a gente vai abrir mais um pouco. Tá. E essa parte, a gente vai fazer na mão, com rolo. Uhum. Porque na máquina não fica tão, tão fininho. Tá. Eu vou pegar pra você um rolo. Tá. E aí, a gente vai abrir ele entre dois tapetinhos, tá? Olha essa caneca, gente. É da Shakira, não usar. Só a Shakira pode usar, tá? Só a Shakira. E aí, com o rolo, você vai fazer pressão pra lá e vai voltar pra ele poder ficar um pouquinho mais fino. A força da panificação, entendeu? Porque eu tive que tirar o pão lá. Eu usei muito a força aqui e fiz merda, né? E agora? Perdemos. Não, a gente consegue juntar isso. Consegue juntar? Desculpa, Carol. E aí, não tem problema. Mas esse... não. Esse também dá. Esse dá? Tá muito mole? Não. Não. Muito bom. Tchau. Então, esse a gente come. Aí, a gente vai ligar o Ultra poderoso. Olha, eu vou botar no Ultra. Vamos. Deixa ela ligar, Carol. Eu quero botar algo no Ultra. Ó, você vai ligar. Lá embaixo tem um botão vermelhinho, Start Stop. Tá vendo? Você aperta aí uma vez. E em cima, ele tem outro botão. Aperta três vezes. Esse? É. Uma, duas, três. E aperta o Start Stop de novo. Aí, a gente espera aí dar uma geladinha. A gente vai abrir de novo aquele lá. Tá. Aí, com um pouquinho menos de força. Gente, se atrasar e eclairou, a gente já sabe, né? Tá um pouquinho mais fininho. Pode até botar um pouquinho mais. Olha lá. Vai colocar no Ultra. Eu vou colocar no Ultra. Senhora. Depois de ter comido no Masterchef, essa é a minha experiência mais no Masterchef. Botar algo no Ultra. Faço! Essa massa, ela tá congelada, né? Aham. E ela vai ficar bem macia. A hora que você vai encostar nela, assim, ela vai... E isso aqui vai ficar primeiro em temperatura ambiente, depois vai pro forno. Depois vai pro forno, é isso. Aí, a gente vai assar os cookies agora. Tá. O quê? Cenoura? Vai ter bolo de cenoura? Gente, olha o tamanho dessa... Desculpa. Pode abrir? Pode. Olha o tamanho dessa cenoura. Eu nunca vi uma cenoura desse tamanho. Gente! Que isso? Não, não é de São Paulo. É de São Paulo a cenoura? Tá tudo bem, tá tudo bem. Tem certeza? Tenho, tenho. Quase perdemos um bolo. Acho que é um bolo. Não é um bolo isso? Não. Quase perdemos um bolo, mas deu tudo certo. Aí, a gente vai colocar três, três, três. Nove de cada em cada assadeira. Tem que deixar um espaço quente que ele faz as goxas. Sim. O cookie de baunilha, você vai ter que esperar ele descongelar pra poder amassar. Tá. Colar e você vai colocar aqui. Vai devolver com o útero pra depois colocar pra assar. Tem que ter assado bem congelado pra ele não esparramar tanto, tá? Tá bom, Shakira! Isso aqui, isso aqui é muito cozinha também, esse movimento aqui, ó. É, isso é muito cozinha. Não, se bem que agora... Se bem que agora ferrou, porque eu tô presa na... É, então ela dá uma grudadinha na pele. É! Tá tudo certo. Vai na pele. Foi, foi. Tá. Mas a gente sempre dá um jeitinho, porque assim, cozinheiro é isso, né? A gente tem que ter sempre um jeitinho no açude. Só na gambiarra. Só na gambiarra. Vê se tu vai conseguir encaixar. Show! Aí você vai botar... Aí ele vai ficar... Vai ficar aí, até descongelar. Tá. Você vai colocar o chocolate na franinha e ele vai voltar no ultra. Aí quando ele congelar, a gente vem pra assar. Tá. A gente tá um pouquinho mais espaçado, que esse aqui fica bem... Tipo, pode botar quatro... Ah, não precisa ser... Tá. Esse fica bem grandão. Ele fica aquele cookie alto? Não, esse fica bem baixo e ele fica bem úmido dentro. Então parece que a massa tá crua, mas é porque a massa é como chocolate. Meio brownie, assim? Meio brownie, né? Esse aí é o sucesso, que é o mais vendido. Aqui, ó. Ah! Acho que você tá fazendo aí. Ah, e é aquele que vai ficar girando? Isso. Nossa... Não, isso eu nunca fiz. Eu sempre quis fazer. Parece fácil, mas eu aposto que não é. Shakira, pode vir. Shakira, Shakira! Posso pegar na mão, então? Pode. E aí coloca ele bem no meio do prato, porque ele vai ficar bem centralizadinho, ajudando a hora de finalizar. Tá no meio? Cadê a sua mão? Aí a gente vai cobrir ele com uma ganache de chocolate. Tá. E ela tem que tá rolinha, tá dura. Aí a gente vai pôr ela lá no microondas. Tá. Da sua casa. Quanto tempo? Pode pôr um minuto. E aí depois a gente vai mixar ela no nosso mixerzão. Olha! Meu Deus, é um mixerzão mesmo. Ele é meio pesadinho. Tudo é tipo uma ferramenta de obra, parece, aqui. Sim. Como você começou, Carol? Na confeitaria? Sempre quis fazer faculdade de astronomia, né? A gente vai... Ai, não, a gente come! A ironia, né? Exato. A ironia, é. Aí eu fui trabalhar primeiro... Porque... Olha, olha o brilho. Aí dá uma apertadinha assim pra ver se ela tá toda mole. Tá bom, acho que dá pra ficar. O mixer vai aqui? Uhum. Eita, que medo. Pega aí. Pode enfiar ele dentro mesmo do pote. Aí você vai apertar aqui, aqui e vai apertar o outro. Tá ótimo. Tá bem cremosa assim ainda. E quando estiver muito duro, a hora que você for passar no bolo, ele vai sair com os amarelos. Não vai deslizar, é. Costas. Costas, isso... Ó... Cara, você ajuda, é bear? Nossa! Muito bom! Duas vezes, né? É por isso que eu tô aqui, porque ajuda é bear. Sério? É. Que bom. Eles falam costas, né? Pra passar. É, pra passar. Mas que a gente, né, não vê... É, não vê, exatamente. Aí agora é a parte... Tá. Pensa. Ó, ele giramou bem, tá vendo? Tá, aham. Aí a gente vai colocar um pouco de cobertura aqui. Tá. Eu vou pôr um pouquinho, vou fazer um pedacinho. Por favor, Eva, eu te imito. Aí você queria fazer faculdade de gastronomia. Aí eu fui trabalhar na área primeiro. Tá. Fiquei fazer jornalismo hoje. E eu fui trabalhar no Tarimais. Aí eu fui trabalhar em restaurante, tipo, na parte salgada primeiro. Uhum. Então você não fez a faculdade? Ah, eu fiz depois. Fez? Uhum. Eu já fui formada há uns oito anos, eu acho. Ó, 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 ó. Que que é isso, gente? Tá bonito, hein? Tô molhando bem, você acha? Tá decente? Tá, tô decente, vai. Tô decente. Foi a primeira vez? É a primeira vez? É. Tá decente. Ela falou... O importante é cobrir tudo a primeira. Porque a primeira pode ser feia mesmo. Tá, entendi. A primeira é rústica. Exato. Pra gente grudar o farelo no bolo e depois ele não sair arrastando. Mas se você fizer um bolo rústico, meio que já tá pronto, não é? É, já. Aí tá vendo que tá ficando meio assim, em cima? Tá, é. Aí a gente vai fazer uma coisa pra deixar ele reto. Tá. Aí tudo aqui é meio de obra mesmo. Então essa espátula é uma espátula de... De argamassa. Exatamente. Aí você encosta o bolo... Tá. E aí vai arrastando. Nossa, tô com vontade de comer esse bolo. Aí a gente vai só cobrir aqui, ó. Onde tá o buraco, ó. Tá. É argamassa mesmo. É. Ah, então. Tenta fazer com essa. Tá bom? Tá bom. Aí pode colocar ele no outro também. Bota aqui em cima dela? Iuuu! A gente já vai tirar ele daí. Gente, tá um cheiro de engibre aqui, de... É a calda da nossa ameixa. Você gosta? Amo. Bom pro intestino. Não, precisa tanto assim. Muita. Achei de uma ame... Shakira, aceita uma ameixa? Oi? Aceita uma ameixa? Eu aceito uma ameixa. Não, mãe. Aceita uma ameixa? Achei de uma ameixa? Sim. Obrigada. Achei de uma ameixa. Ai, eu meti o dedo. Jamais achei que já ia tá mole. Aí a gente vai colocar ele lá. Você falou que saia mais fácil, mas acho que isso aí era mentira. Não é, eu acho que não. Tem coisa que só um profissional vai saber fazer. Então a gente coloca ele em gelado, tem um geladão em cima da ecleta. É legal ela ser exatamente do tamanho. Então, me ajuda, porque tá meio grudado, é. Aí a gente vai colocar no mesmo lugar que colocou a celeira de cookies, embaixo do forno. Tá. Tá bonito. Olha o bolo dele. Fafíssimo. Né? Podemos contratar. Quer? Contratar? Eu tô muito tentada a largar. É isso. Largar tudo e virar cozinheira. Aí vamos repetir o processo. Só que agora tem que ficar bonito. Imagina que você venha recolcando uma parede. É. É basicamente isso. Coisa que eu nunca fiz também, né? Meu primeiro bolo foi uma hora. Uma hora? Não temos uma hora? Temos uma hora produção. Sim, chefe! Aqui não é uma cozinha onde gritam, né? Ainda bem. Não. Lá embaixo também não. Você vai ver. A gente é bem tranquilo. Agora tá ficando aqui, né? Olha como tá liso do lado agora. Tá liso, ó. Essa mulher sabe o que ela tá fazendo, hein? Aí aqui eu pego essa pequena pra tirar esse excesso. Tá. Porque ele vai descer nesse prato. Ele vai descer nesse prato. Tá. Nossa, tá muito lindo agora. Eu pego comida. Vou calmo. E os cookies aqui? Fica mais? Você faz o bolo, tem que ficar atento ao cookie, tem que ficar atento a outras coisas. Tem que estar ligado aqui, ó. 220. Já fez quentinho alguma vez? Não. Não. Já disse que foi bom quentinho? Não. Vai ser um espetáculo. Não. Putz, deve ser difícil. Tá. Eu preciso te falar uma coisa, só uma coisa pra vocês da confeitaria. Eu odeio ovo. Tá bem fome, mas só eu. Você também odeia ovo? Ela não come nada que a gente faz, tem ovo. Se eu fizer, eu tenho muita sensibilidade. Então tudo que vai ouvir, eu sentir, eu... Exato. Exato. Não, sabe aqueles vídeos de quando a pessoa abre aqui, o ex... É o meu pior pesadelo aqui. Eu senti que comer nada. Tem um nojo. Mas assim, ovo no bolo, outras coisas, não, né? Mas ovo, ovo... Mas ovo, sem formar um quentinho. Não, óbvio. Sim, eu gosto de quentinho. Mas quentinho é puro ovo, né? Eu lembrei. Qual é a dica? Dica? É. Passar o Rousseau Massarico primeiro. Qual é o meu problema? Opa! Aperta uma. Tá. Aí essa parte é a mais emocionante. Ahn, medo. Ahn, tá. A gente vai apalpando a lateral assim, ó. E aí ele vai soltando. Tá. Ali a molha não tem muito esforço. Mas aí ele dá uma chapalhadinha aí, sai que lindo. Tipo uma Beyblade. Eu vou usar daqui. Tipo uma Beyblade. Eu tinha uma Beyblade. Você soltou direito? Sentiu, sentiu. Aêêêêê! Que sucesso! Muito bem, muito bem, muito bem. Pega isso aqui e bota direto lá. O bafo. Isso. Aí você vai vir aqui, confirma. Quando ele terminar, vai dar uma pitadinha, a gente pega e põe depois com o outro, tá? Beleza. Aí agora, a gente vai passar o granulado por fora, cortar o bolo e depois colocar o brigadeiro. O granulado é até metadinha só, não é? Então pra gente grudar o granulado, o granulado não vai grudar ainda. Então a gente vai dar uma esquentadinha de leve, você vai ver que ele vai mudar de cor. Tá bom? Tá bom. Faz um... Até onde? Aqui, assim ou mais? Só tem mais ou menos a metade. Gente, isso é muito divertido. Isso é legal, isso é legal. Não, o polvo do pão também é meio terapêutico e tá cozinha que deve ser caótico, né? Vocês acham que eu tenho um potencial? Com certeza. Esse bolo faz dez fatias, né? A gente usa esse marcador aqui pra fazer a marcação, só depois a gente corta com a faca, porque ele não vai até o final. Aí você vai ter que olhar por cima e colocar ele bem centralizado, pra você poder marcar certinho, senão as fatias ficam desiguais. Tá. Alguém vai comer uma maior e alguém vai tomar uma perna. A vida é assim, né? Não é justa. Exatamente, exato. Então mede aí certinho, vê onde você acha que é o centro, e aí dá uma baixadinha pra ele marcar. Tipo... É, tá. Tá. Aí a gente vai esquentar a faca. Vai tirar, vai focar a menina, vai focar a menina. Aí a gente vai seguir a linha. Tá, faz um pedido. A gente faz isso todo dia, a gente nunca faz pedido. É muito pedido por ano. É muito pedido. Aí, ó... Meu Deus! Amei, isso parece que você fazia maquete na escola. Lembra quando queimava faca pra... coisa do isopor? Senti essa vibe, quando... Eu desligo. Respira, você acalma. Um, dois. Ai, que... Qual é o problema dele comigo, você acha? Gente, é o meu dedo. Tem que ser assim, né? Você não pode ter pena dele. Você tem... O que você gostou disso? O que você viu? Parabéns. Gente, se você pegar... O que dá pra você passar a faca assim? Você não tem que cortar a sua mão, tá? Sim. Se pegar um pedaço menor aí, foi a culpa minha, viu? Você cozinha em casa também? Cozinha. Assim, eu não sou muito da confeitaria. Eu gosto de fazer pratos, assim, comida mesmo, sabe? Minha especialidade é um chili, uma comida mexicana. Nossa, adoro. Assim, todo mundo que come fala o melhor chili que eu já comi na minha vida. Foi? Aí você vai passar o maçanico nele, pra ele ficar com essa tonalidade de um bolo vivo. Você vai passar nele... Esse corte. Tá vendo? Passa o maçanico dela. Ficou incrível. Estou entendendo. Isso aqui? Não é só isso aqui. A pessoa que comeu esse pedaço é muito sortudo, né? O que que é? Capitalismo. Exatamente. A vida não é justa. Obrigada, Laís. Obrigada, viu? Pela força aí, pela... Ela não conseguiu nem disfarçar. É a primeira vez que eu faço isso, você não acha que tá bom? Eu acho que tá bom. Pensa por esse prisma. Primeira vez. Fala se quer assim, ninguém aprende do começo do nada. É, desculpa isso. Faz parte. Isso aqui é onde tem uma, é maior. Ele já cola sozinho, isso. Aí pode pôr... Tá bom pra você, Loísa? Assim? Tá satisfeita com o meu... Intentível, tá doido. Obrigada. Ai. Falsa. Tá bom. Olha lá! Uhul! Torto. Tudo bem. É como? Sabe o que que é isso? Uma homenagem aos prédios de Santos. Sim! Entendeu? É isso, é uma homenagem. Você quer provar um pedaço ou quer descer seu bolo? Quero provar um pedaço, claro. Pega o menor pra mim. Consegue tirar ele daí? Olha, eu não sei. Agora eu tô com a autoestima meio abalada. Meu Deus! Não fique, não fique, não fique! Vou segurar aqui, pra ele não andar. Não, 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 não. Agora é de curtir sua obra. Minha obra, eu não fiz nada, né? Só botei o ganache. Não sei como isso aqui tá ruim. Aqui a gente come, come, trabalha, chazinha. A senhorita vai levar o seu bolo. Meu Deus, tá. Desculpa por tudo aqui, viu? Fala aqui, meu amor. Cada setor tem um ramal pra pedir coisa. Tá. Então a senhora vai ligar lá na confeitaria, que é o 13. Tá. Shakira! A gente vai descer bolo de banana e bolo de cenoura. Tá bom. Aparece o 13 aí. Alô, Shakira? É a Maki. Oi! Shakira, tem que descer bolo de banana e bolo de cenoura. Tá bom. Beijo, obrigada. Você é linda. Tchau. Oi, tudo bom? Prazer, tudo bom? Oi, seguidora. Pede um bolo de chocolate. Fala, fala... Você ajudou com a dele? Fala, pede um pedaço maior. Fala isso, tá? Voltamos, pessoal. Voltaram, voltaram. Perfeito. Você desceu que eu pedi? Desceu que eu pedi. Obrigada. Você pediu que eu descer. Azul. Olha só, faz aí coisinha. Olha. Gente... Pode comer. Vai ser um zigue-zague, tá? Venho. Venho pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Nossa, é mais artístico, né? Zigue-zague. Precisa ter pressa, tá? Você tem que pressionar pra poder sair o seu merengue. Isso, garota. Incrível. É, aqui ficou a tarna. Tá bom, peguei o jeito depois, tá? É, agora tem mais, bora. Olha, eu acho que não posso trabalhar mais. Temos uma nova funcionária. Ó! Top, top, top. Tá, moleque. Tá, moleque. Anos de B-reality, anos de B-reality. Cadê a Laís? Cadê a Laís? Tá, jogando uma faça. Tá? Valeu! Temos! Infec vó, índice vó. 부� Virtual pintor aلى. Chuchi. É isso. É isso. Ó, a boca comừcaria! Síis! Uh! Muito obrigada, viu? Muito genial, viu? Olha o meu bolo, gente. Olha o meu bolo aqui, ó. Olha ele aí, ó. Ah, não, para. Elas fizeram a massa, tá? Eu só assei, recheei, decorei, desci e vou botar a refrine. Obrigado, obrigada. Deixa eu passar lá na mesa e ver se tá boa a comida do povo que me segue. E aí, tá boa a comida? Tá bom. O que você fez? Não sei. Não, daqui ainda nada. Não, eu tava na padaria e na confeitaria. Agora que eu vou pra parte da comida, a comida. Você fez o bolo de chocolate? Vi que você fez quanto caralho. Eu, ó, o que eu fiz no bolo de chocolate? Fiz a decoração, cortei, botei os brigadeiros, o granulado. Foi isso. Finalizou? Finalizei, é. Finalizei. Tava bom? Tava, não. Então tá. Então agora eu vou ali pra pegar pesado. Tá, obrigado. Bom almoço pra vocês. Boa sorte. Obrigada. Olá. Tudo bem? Prazer. Prazer, Marte. E ela é toda suja. Tá. Então esse daqui já começou, mas esse daqui dá pra você fazer, ó. Tá. São dois madames, uma sem presunto e tem um baldão de barriga. E aqui na outra tem uma lasanha com ovo. Tá. Eu vou falar pra ele te passar o passo a passo? Tá bom. Acho que o madame é o mais... Mais fácil. Certeiro, é. Pãozinho, queijo, presunto... Tá bom. Que é aquele que tá saindo aqui, né? Sim. Tá. Meu Deus, gente. Fábio, desculpa por tudo já, tá? Eu tô aqui pra te ajudar, mas talvez eu atrapalhe um pouco. Se eu estiver atrapalhando, você me fala, tá? Pode tirar o plástico filme. Uhum. E deixa ela do lado direito do foro, pra aquecer. Ela já fica preparadinha. Isso, já fica pré-contra. Tá. E a gente só faz a finalização dela. Tá. Isso aqui é Lula? Isso, é Lula. E aí coloca esse molho. Hum! E pode deixar do lado direito também. Só vou pegar o negócio ali. Tá. Gente, é muito quente esse negócio. Socorro! Meu Deus! Olha aqui, Bi. Olha essa crosta de queijo aqui. Olha aqui, ó. Sendo feita lentamente na forma. Perfeição. A montagem... É. Ele é a seguinte. A gente dá uma derretida no queijo. Coloca o presunto. Passe uma manteiga de ervas. Uhum. Ok. O pãozinho. Uhum. Pra fechar. Aí esse aqui a gente usa de apoio, né? Porque ele tá quente. Aí você dá uma leve pressionada. Aí aqui a gente tem um molho bechamel. Hum! Aí coloca uma colher de cada. Se for preciso a gente coloca mais. Tá. Aí espalha ele por toda a extensão do pão. Hum! E principalmente nas laterais. Sim. Porque como vai pro forno, ele pode queimar, né? E finaliza com queijo tulha. Por cima. Pode jogar lá no fundo. Mais fundo? É. Sim. Meu Deus, é muito quente isso. Você pode usar de apoio. E sapar também. Tá. Você pega ela. Ah, boa. E vai lá pro fundo mesmo. É. Tá. Pode tirar a lasanha já. Pode tirar? Pode. Eu pego assim? Isso. E bota aí. Meu Deus, que medo disso cair. Tem um... Tem problema. Você pode pegar assim também. Ah, melhor. Tá. Agora a gente vai finalizar ela. Tá. A gente pega, coloca uma massa, também dá uma pressionada. Aí coloca uma colher de molho bechamel. E também finaliza com... Queijinho ralado. Isso. Esse aqui a gente espera dar uma douradinha. Tá. E pode tirar. Pode ver se o pão não tá bom. O pão já tá pronto? O pãozinho... Pega um... É um pãozinho só? Cada porção são dois. São dois, tá. É uma surpresinha assim, ó. Meu Deus. Tá. Sua mão não senta? Não sente isso? Ah, tá. Obrigada. Gente... Gente... Olha aí. Olha essa imagem. Olha aqui. Hum... Bom, né? Fui eu que fiz, Regina. Aí se quiser pode fazer a montagem desse. Tá. Esse não vai presunto, né? Não vai presunto. Não vai presunto. Então é só a manteiga, o pão por cima... Manteirinha, o pão... Bechamel e o queijo. Esqueci que tava quente. Ah, eu vou caprichar. Eu vou caprichar, eu vou caprichar. Tá bom? Tá ótimo. Essa aqui é a parte mais tensa. Ah, não. Essa é a mais fácil. É a parte de... Lá pro fundo? Isso, também. Esse aqui tá pronto? Tá pronto. Quer que bote ali? Pode ser. Agora vamos ver aqui o que falta. A gente vai sair com esse balvão agora. Tá. A montagem aqui do balvão... A gente pega... Aham. Nossa, o pão é uma delícia. Essa aqui é uma... Um aioli de missô. Que eles fazem aqui. E vai um pedaço. Aí coloca uma pimentinha. E agora a gente vai finalizar ele. Vai ser cebola roxa. Picles de mamão. De quê? É de mamão. Mamão? Gente. Eles fazem de mamão. Fazem de manga. Sei. E... Salsa. Salsa. Aí finaliza com uma lula em cada. Tá. Aí pressiona pra dar uma segurada. Se quiser ver se a lasanha já tá boa. Pode puxar ela lá. Tá lá no fundo. Pô, tá. Tá muito boa. Bota ali? Aí pega com o... Com a pince. Isso. Pode mandar os nós? Boa, boa. Nossa, a lasanha que eu mais tenho medo de pegar. É muito linda essa lasanha, hein? Qualquer coisa com queijo derretido em cima é muito linda, né? Não tem jeito. Você quer que eu faça o outro? Isso. Tá. É isso aí que eu vou mandar lá pra chefe. Tá bom. Tá. Tô sozinha de novo, hein? Olha lá. Ah, não. Voltou, voltou. Uma pimentinha. Sacaram assim? O bagulho mais difícil de se acostumar é não lambeu o dedo. Tá sujo. Excelente. Você pode só deixar com a chefe ali. Eu que fiz. Eu que fiz, tá bom? Olha. E agora? Agora? Mas falta esse troque que ele é como principal. Tá. Foram as entradas. Deixa que eu finalizo isso. A mesa que tudo vem. A mesa que tá esperando você finalizar o toast, tá tudo pronto lá pra você montar, tá bom? Ah, tá bom. O que que eles pediram? Eles pediram a vontade do toast, pra você montar aqui. Ah, tá bom. Vamos lá. Costas. Olha. Olha. Aí você põe em cima, aqui no meio, pra ele ficar cheinho. Agora fica lindo. E eu vou levar lá? Isso. Não dá ideia. Ai, o salão ainda não serve. Oi. Oi, tudo bom? Foi você que pediu? Vocês vão dividir. É? Ah, então tá. Olha. Tá maravilhoso. Eu ia falar, não me responsabilize, mas tá maravilhoso. Não tem como tá ruim isso, né? Aproveita, depois me conta o que vocês acharam. Tá bom? Qual o nome de vocês? Danilo. Danilo? Bruno, tá bom. Obrigado, mano. Obrigada, gente. Voltei, chefe? Né? Trocante. É só mandar. Sim, chefe. Vou botar um coentro extra. Coentro extra. Sempre tem que saber onde tá o coentro. Dani, vegetariano. Muito obrigada. Vamos pegar pão, peraí. Tá pronto aí no pão. Olha. Aí o queijo fica nessa outra higiene. Aí você pode colocar por cima. Só queijo? Só queijo. Tá bom ou mais? Tá ótimo. Tá ótimo? Será que tá bom ali? Tá bom? Tá bom? Uh! Esse, infelizmente, não vai coentro. Esse é o delivery, né? Ai, meu Deus. Era pro delivery, era pro delivery. Eu que errei, eu que errei. Fui no automático. Delivery chega meio estranho mesmo, né? Uma coisa meio desconstruída. E aí? Muito legal. Ah, obrigada. Você gostou? Sim, tá bom. É muito bom, né? Tá bom? Posso pegar uma batata? Pode, à vontade. Vê se tá boa. Tá boa. Não, eu não coloquei isso. Aqui é quente, hein, Fábio? É. Nossa! E lá também, né? É. Mas aqui é mais fechado, né? Lá circula um ar, pelo menos. Vamos lá? Aliás, que bom! É ouro! Mi, 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 Mi! É coisa mais fechada! É isso aqui, a batata, o arroz e o tato. E bate duas vezes o sino, é isso? Eu amo essa parte. Eu vou fazer o sanduíche de Meca agora com o pão de cará que eu mesma assei de manhã. Ai, eu que fritei isso. Não, eu que tirei, né, na verdade. Por que o seu ficou diferente, o jeito que caiu? Porque ele fez assim. Ah, mas tudo bem assim? Tudo bem. Ai, eu sempre quis usar essa pinça aqui. Essa pinça é a pinça do chefe mesmo. É, tem. Trabalho meticuloso. É, tem essa caixinha. Isso? É, tem essa caixinha. Tá na Reba há quanto tempo? Desde 2020. Três aninhos e pouco também. Tem que ser doida, né? Tem que ser doida. É isso, né? Mas também você não consegue largar. Não tem que ser fazer, né? É isso, né? Eu faço isso todos os tempos, mas é difícil, né? Porque é uma produção que é muito esforço físico, mental. Então, pressão. Trabalhar pela semana, pressão, feriado. Sim. Então você tem que se avistar de muitas coisas pra conseguir... Sim. Conseguir fazer. Dar conta. É. Deixa eu ir lá fazer meu baú. Mais um. Isso aqui é a minha especialidade, meu baú. Lulinha, os olhos de lula no final, né? Olha isso aqui, ó, que delícia. A barriga de porco quente encosta no molho. Me dá aquela escorrida. Não dá vontade de lamber pra experimentar esse molho. Eu vou pedir uma colher pra experimentar. Pedi não, porque eu tô sozinha. Não posso fazer o que eu quiser, só não sei onde tem colher. Queria uma colher pra experimentar o molho. Botando aquele molho e não posso lamber o dedo... É um aioli de missô. Vou lavar uma louça. Uma colher. Eu lavei, tá? Olha, aqui estamos zerados. Sucesso. Pode levar, pode levar. Vamos provar panelinha de siri com uma farofinha de pão em cima. Fui eu que montei essa, será? Não lembro. Foi? Dá uma provada no siri. É tipo casquinha de siri. É isso aí. Ser cascou. Eu amo casquinha de siri. Amo. Nem precisa do pão. Vamos lá. Não vou recusar um pão também, né? Mas... Esse só tem hoje. Todo feriado tem uma coisa diferente no cardápio que só tem no feriado. É isso. Fábio, eu vou ter que ir almoçar agora. Estou sendo obrigada a ir almoçar. Então já já eu volto, tá? Agora a gente deu uma subida pra almoçar e dar uma descansada. Aí aqui, ó, é o refeitório. E vem cá, vem cá. Tem uma comida que o Chef Felipe faz pros funcionários todo dia. Ele que alimenta... quantas pessoas? 56. 56 pessoas todos os dias. Hoje temos aqui uma farofa. Tá bom, gente? Tá óbvio, né? Uma farofa, um franguinho, uma batata, um arroz. É um feijão? Feijão com abóbora. Ali tem uma saladinha. E ali tem a sala de descanso que é onde eu quero ir. Ah, pode tomar melancia? Enquanto a minha equipe estava almoçando, eu tava aqui trabalhando. Eu tirei dois minutinhos, já voltei pra cá porque o Fábio precisava muito de mim. Que eu gostei, essa é real. Essa parte aqui foi minha preferida até agora. Que é a mais caótica, apesar de não... Eu acho que não tá tão caótica, apesar de tá cheio. Não tá aquela... né? Mas eu tô curtindo. Agora eu sei pegar a comanda. Boto aqui ó, duas lasanhas. É pra já? Tô fazendo, Fábio. Duas lasanhas. O Fábio tem um Instagram que ele posta receita também. Olha lá. Qual é a arroba? Fala aqui pro microfone. Arroba chefe Fábio Freitas. Chefe Fábio Freitas. Tem um sour cream aqui que eu vou experimentar pra ver se é melhor que o meu. Meu, eu faço o melhor sour cream do mundo. Vamos ver, esse daqui é... Eu acho que eu nunca comi. Você pode rir, mas cream cheese, creme de leite e limão. Batido na batedeira. Eu vou experimentar o sour cream porque são poucos que eu acho tão bons quanto o meu. Melhor eu nunca achei nenhum. A consistência tá ideal. Falta limão, Fábio. Eu acho que eu gosto mais azedo. O meu é melhor. Ju, o meu é melhor. O meu sour cream. Tá bom. A consistência... Aquelas que tem, né? Tá boa, mas eu acho que eu gosto mais azedo. Fábio, obrigado pelo... Obrigado você. Por ter me recebido tão bem e me ajudado. Andou muito bem. Valeu. Ele falou que eu tenho potencial. É verdade. Valeu, Fábio. Talvez eu volte depois, vamos ver. Eu vou abandonar vocês pra ir pra confeitaria agora. Pra confeitaria? É, é. Tá com saudade de mim? Já venho. Deixa eu entrar aqui no camarim pra fazer minha terceira troca de look. Por quê? Cada... Ah, é porque a Lisa ficou em contato com gordura. Tá. Ah tá, não é? Não tem nada a ver com a cor. Já era o segundo avental que eu usei. Esse aqui já é o terceiro. Por isso que é a terceira troca de look. Pronto. Agora eu vou fazer o serviço aqui da confeitaria. Tirar sorvete, né? Servir sorvete. Porque agora já tá uma hora da sobremesa pro povo, né? Já são, ó... deixa eu ver. Cinco pras quatro. Eu tô... eu não tô cansada, sabia? Ainda não. Eu acho que vai bater depois que eu parar, é, é. Vai, abre. Tô pronta. A Laís, coitada. Olha, eu fiquei sabendo que a minha eclair de limão já esgotou. A eclair de limão da Maquinóbrega. Que na verdade é da Carol, né? Não é minha. Mas esgotou. Eu sou toda sua novamente. Vamos fazer primeiro um sorvete de pistache. Sorvete de pistache e sonho de doce de leite. Tem café, então tem que avisar a nossa companheira Paula. Ah, tá. Paula, companheira Paula. Tem um cafezinho aí pra sair com esse sonho. Como que você decide entre casquinha e cascão? Tem um específico... Essa é casquinha... Não, é um cascão. Aí quando tá escrito sorvete, é casquinha. Tá, tá. Entendi. Quando tá escrito pomoçal, é cascão. Ah, tá, tá. Tá, isso aí é igual de casa, né? Igual de casa. São quantas bolas? Duas. Meu Deus, eu não sei fazer bola. Assim? Isso. Aí pode montar assim. Vamos apertar aqui. É, então. Não ficou uma bola, né? Você achou que tá decente? Tá triste, né? Será que a gente faz outro? Fui reprovada no sorvete. Pera aí, gente. E esse aqui a gente faz o quê? Come? É... É bom. Ah, mas tá mais bonito, ó. Ela já tava aqui, ó. Tocando o sino na cara dela. Eu odeio café, você sabe, né? Já tô falando. Já tô falando. É, então. Desculpa. Eu gosto de coisas que tem um café. Eu não gosto do café puro, o gosto do café, sabe? Mais um café com leite, um cappuccino, uma coisa. Eu gosto. Um bocatino, assim. Um bocatino, eu gosto. Aí primeiro a gente tem o cappuccino e o espresso duplo. Aí eu pego um pires. Tá. Coloco um pilhetinho pequeno. Aham. Esse bico aqui, único, é o que vai tirar o espresso duplo. Tá. O espresso duplo são duas doses em um café só, é isso? Isso. Com 60 ml de água pra 20 gramas de café. Tá. Daí a gente apoia aqui. Ah, e agora vai... Aí tem esse brinquedinho que ele vai distribuir o pó igualmente. Olha! Só gira. Olha! Que lindo! E aí a gente vai compactar. Então a gente segura assim. Tá. E compacta. Só com o peso do ombro mesmo. Tá. Não precisa fazer força. O próximo você tira, tá? Olha o meu bolo saindo aqui, ó. Olha aquele. Ah? Isso aqui, o vaquinho. Sobrou um coco. Posso experimentar? Posso provar? Quero. Uma delícia. A gente foi generosa aqui na... Assim, fala... Hum, esse aí tá precisando de uma vaquinha. Sabe? Um confortinho no meio do dia. Hum! Uma delícia, né? Experimenta. Obrigada! Ajudei, Paula? Ajudei! Hum! Maravilhosa! Vou fazer o pedido aqui do meu irmão e da minha cunhada, então. Que é o sanduíche de Meca. E o que aquela minha cunhada pediu? Um ovo mexido? Tá. É pro meu irmão, tá tudo bem. Cássia. Se cair, tá tudo bem. É pra ele, ó. Ele tá aqui. É pra ele. Cadê a minha pinça de chefe? Deixa eu pegar aqui. Cadê o sanduíche de Meca aí? Vai tá saindo ele aqui, ó. Tá saindo. E aqui vai sair o ovo mexido da Mari. Eu vou levar, eu vou levar. Com licença, senhor. Que beleza! Que honra! Os ovos mexidos. Quero ver se vai tá bom, vai. O sanduíche, eu vou falar, eu só montei. O ovo, eu que fiz, acabei de fazer. Eu que fiz. Ai, tudo bem. E aí? Bom? Primeiro eu vou comer um bem. Tá bom mesmo? Porque eu não como ovo, né? Então pra mim, eu não sei se tá bom ou não. Tá bom. O pão talvez tenha sido eu que aceitei também de manhã. Talvez pode ter sido... Aham. Pode ser da tua leva? Pode ser da minha leva. Tem repolho roxo, picles de cenoura, o molho e... O que mais que eu botei? Já esqueci. Da cenoura. Ah, picles de cenoura. Picles de cenoura. Deixa eu experimentar? Eu não comi. Esse eu não comi. E o pão de cará. Esse sim, assado por mim. Feito de cará. Cará. Muito bom. Caralho, é muito bom. É muito bom. É bom de verdade. O molho é a maionese lá. Eu amei. E agora? Ferrou, entendeu? Porque agora eu vou querer fazer isso. Claro que eu entendo duas coisas. Que eu fiz isso aqui por um dia só. Apesar de ter sido um dia quase inteiro e intenso. Porque agora começa o serviço da noite, que é o mais bombado. Que tem pizza e um monte de coisa. E eu sei também que o mise en place estava todo feito. Entendeu? Eu não piquei cebola. Eu não tive que preparar nada. Estava tudo preparado. E eu montei ali, né? Fiz as finalizações. Mas foi muito legal. Agora eu vou continuar fazendo, né? Vou, vou. Não vai ser um vídeo só. Vai ser uma série de vídeos. Mas eu queria agradecer a Revo por ter me recebido tão bem. Por ter me deixado atrapalhar eles num sábado de feriado. E conheci muita gente legal. Todo mundo, muita gente boa assim, sabe? Várias pessoas. Olha aqui o Vini. Voltou. Olha, ele voltou. Agora ele tá paisana, de bermudinha. Olha lá. Não tá mais o look padeiro. Já passei para RH. Segunda você começa, então. Ah, é? Com qual posição? Em todas, né? Na Libera. Então é isso. Olha, segunda eu começo. E o meu Instagram eu vou fechar. Porque eu vou ficar fazendo só... Vou só cozinhar. É isso. Beijo. Tchau.